Na parte sul da cidade, uma enorme estrutura pode ser vista no topo do Monte Moriá. É o Templo do Monte, uma plataforma gigantesca que já foi a base do Templo do Rei Herodes. Sua estrutura em pedra supera qualquer outra mencionada na Bíblia, e há milhares de anos tem sido o centro da fé judaica. Jesus disse-lhes, Derrubai este templo, e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus. Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias. No Novo Testamento, quando Jesus estava falando, eles disseram que eles foram construídos há 46 anos, e ainda não foi terminado. E nós sabemos que até agora, das excavações, que não foi terminado. O Templo do Monte também é um local sagrado para os seguidores do islamismo, que o chamam de Haram-es-Sharif, ou Santuário Nobre. O profeta Maomé ascendeu ao paraíso a partir do topo da montanha no ano de 632. Seus seguidores construíram uma mesquita chamada Domo da Rocha, acima do local sagrado. Atualmente, os muçulmanos controlam o Templo do Monte. Segundo a Bíblia, a primeira versão do templo foi construída pelo filho do rei Davi, Salomão, em 967 a.C. O templo ficou sobre o Monte Moriá por 381 anos, até que foi incendiado pelos babilônios em 586 a.C. Herodes, o Grande, foi rei dos judeus de 37 até 4 a.C. Herodes é descrito na Bíblia como um governante frio e opressivo, odiado pelos súditos. Por isso, ele decidiu conquistar o amor de seu povo. Ele iria reconstruir o Templo de Salomão em uma escala nunca antes imaginada. Na atual Jerusalém, buscar informações sobre o Templo de Herodes é um pesadelo político. Durante anos, o monte ficou sob controle jordaniano e as escavações arqueológicas eram totalmente proibidas. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, arqueólogos finalmente tiveram acesso a áreas adjacentes ao Templo do Monte. Ao longo de dez anos de escavações, o mistério da construção do templo começou a ser revelado nas pedras enormes. Em algumas áreas, eles encontram pedras que são tão longas como 42 metros, 11 metros de perda, 14 metros de perda, que weigh 600 tons. E essas pedras estão no fundo, na base dessas paredes. O Templo do Monte foi feito para nivelar o topo do Monte Moriá e fornecer um enorme pódio para o complexo do templo. O monte em si é um retângulo medindo 500 por 270 metros, uma área equivalente a 30 campos de futebol. Em escavações abaixo do sagrado muro ocidental, arqueólogos descobriram que o muro originalmente tinha a altura de um prédio de nove andares. O projeto do Templo do Monte contou com a tecnologia de ponta existente no século I antes de Cristo. Contando com a geometria e a matemática dos gregos e o trabalho em pedra e engenharia dos romanos, Herodes montou uma equipe de construção sem igual na história. O material de construção vinha do Pernambuco, o arquiteto e engenheiro de Grécia, de Roma, de seus próprios pessoas lá. Ele enviou os emissários para a Ígipe para estudar o jeito que eles fizeram as coisas lá, como eles moviam as pedras. Então ele tinha muito trabalho, ele tinha muito suporte técnico, e ele tinha material. Ele tinha toda uma montanha de limestões. O material de construção vinha do próprio local. Moriá era uma montanha de pedra calcária. Com as pedreiras adjacentes ao local da obra, a logística era ideal. Mas os enormes blocos tinham de ser extraídos da rocha sólida. Os especialistas de Herodes aproveitaram-se de disposição em camadas do calcário para fazer os blocos. Assim como em um bolo, as camadas de rocha criam fraturas naturais. Você marcou o tamanho da pedra que você quiser. E com os piquexos, eles digam canais de cada um, de três lados, ao redor da pedra de pedra. Você vai dar um pouco de 4 metros, a altura da pedra de pedra. Em dois desses canais, em direitos, eles colocam em pedras de árvore, e colocam água sobre o árvore, que então expande, e o pedra pode expandir com tanta força, que a pedra foi forçada do seu pedra. E então a pedra é liberada. Como precaução, os blocos eram moldados e finalizados antes de deixarem a pedreira. Ao preparar as pedras com antecedência, antes de nivelar o solo do templo sagrado, Herodes mostrou ao povo que o templo seria de fato erguido. A verdadeira prova eram os milhares de blocos moldados e decorados. Depois de extraídos e moldados, os blocos tinham de ser movidos. Pedras menores eram levadas em carroças, mas as mais pesadas eram apoiadas em troncos de madeira e puxadas por bois. Os trabalhadores tinham uma vantagem natural, a gravidade. As pedreiras eram localizadas acima do templo do monte. Aplicando leis da física, os homens de Herodes usavam alavancas para fazer o muro. Com o uso de múltiplas folias, eles aumentavam a força aplicada e erguiam as pedras enormes até o local. Antes da colocação das pedras, o solo tinha de ser nivelado, um processo que consumia anos de escavação e raspagem. Assim que a base estava nivelada, as pedras eram colocadas uma sobre a outra. Nenhuma argamassa era usada e o próprio peso do muro o mantinha no local. Um sistema para a montagem dos enormes muros foi descoberto pelos arqueólogos. Quando Jesus entrou no templo no ano 31 da era cristã, o legado de Herodes estava quase completo. A Bíblia descreve diversas visitas de Cristo para pregar. Em um dos sermões, ele previu um dia sombrio para o templo. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A previsão foi confirmada. No ano de 70, ao final de uma batalha de quatro anos para conter a revolta dos judeus, o general romano Tito invadiu Jerusalém. Seus homens atearam fogo ao teto de madeira do templo e, em seguida, destruíram o complexo derrubando as pedras uma a uma. Quase dois milênios após a destruição, os muçulmanos controlam o templo do monte. A proibição de novas escavações deixa ao mundo um retrato incompleto dos engenheiros de Herodes. A construção do templo do monte revelou a importância dos engenheiros e artesãos em pedra. Mas, diante das guerras constantes, a arte do uso do metal tornou-se a técnica mais importante da história bíblica. O tanque leva três vantagens táticas ao campo de batalha. Blindagem, velocidade e poder de fogo. Essas máquinas são modernas, mas seus precursores estão nas páginas do Velho Testamento. E era a obra das rodas como a obra da roda de Biga. Seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios todos eram fundidos. Bigas eram basicamente plataformas bélicas móveis. Os primeiros modelos eram leves para serem velozes e fáceis de desmontar. As bigas mais pesadas usadas pelos romanos trocavam velocidade por estabilidade, protegendo e oferecendo uma plataforma bélica mais confiável. As primeiras referências bíblicas citam as bigas no Antigo Egito. Os egípcios eram mestres na tecnologia de bigas. Isso ficou evidente quando a tumba de Tutankhamun foi descoberta em 1922. A antecâmara da tumba continha quatro bigas desmontadas em condições quase perfeitas. Esses veículos do século XIV a.C. mostraram um conhecimento avançado no projeto de rodas. Uma das coisas que os egípcios reconhecem é que o número de spokes em um rio fez uma diferença. O que é o Egípcio?